Eu entro no quarto e vejo sua mala fechada no chão E no guarda-roupa um vestido de solidão Doeu demais meu coração E na geladeira um bilhete dizendo que só vai voltar Pra buscar as coisas que não deu pra levar E se for sair deixa a chave no mesmo lugar E na despedida Como é que eu vou beijar seu rosto se eu já beijei sua boca Como é que eu vou te abraçar vestida se eu já te abracei sem roupa Como é que eu vou abrir aquela porta e te deixar sair Como é que eu vou dividir O corpo quer inteiro exclusivo só pra mim Ainda não tô preparado pra me despedir Ainda não tô preparado pra me despedir Ainda não tô preparado pra me despedir Ainda não tô preparado pra me despedir